Peguei no seu cabelo Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo 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 Quem tá solteiro levanta a mão aí pra cima Cês acham que se namorar fosse bom Ia tá cheio de solteiro desse jeito aqui pra mim? Cês acham? Eu vou contar pra vocês porque namorar não é bom, tá bom? Vem assim, ó Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio E a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio E a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é a mais gostosa Se namorar fosse bom Se namorar Se namorar fosse bom Juntinho, vem, vem, ó Se eu pegar você Vai me prometer Que vai ser só minha Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você Vai me prometer Que vai ser só minha Não quero saber de um Chega de gracinha E quem gostou faz barulho 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 Obrigado.